Ora viva aí pessoal tudo bem com vocês espero bem que sim boa noite bom dia boa tarde depende da hora que vocês virem este vídeo vai ser um vídeo de divulgação de 10 canais que eu gosto de ver antes de mais vocês subscrevam o meu se não são subscritos se não são subscritos subscrevam o meu canal se gostarem claro se não gostarem não vale a pena e antes de mais queria ficar perguntar uma pergunta vai ficar aí num cardzinho aqui em cima neste cantinho vai ficar um cardzinho com uma pergunta para saber a hora que eu faço live qual é a melhor hora para vocês vocês como costumam ver qual é a melhor hora para eu fazer lives é que eu não sei a hora que eu te fazer lives é uns estão a trabalhar depois outros estão complicado vocês ficam aí um card depois vocês respondam aqui aqui num cardzinho acho que é deste lado deste ou deste um dos dois vai estar depois vocês respondam lá o cardzinho eu vou por os horários falam o que vocês gostam mais vou dar mais jeito já sabem aqui é o meu canal estão a ver aqui é live 2 e é assim que vocês façam uma visita ajudem-me a chegar às 4000 horas ok já faltam 3500 está quase lá conto com vocês bem o primeiro canal que eu vou destacar aqui é o meu amigo showbacabr que é show de bola este canal e o último vídeo dele é de Clash Royale de novo eu gosto muito dos vídeos dele este aqui por exemplo Fala senhoras e senhoras e senhores que vos fala é o Chewbacca estamos de volta no nosso campeonato 2018 de futebol esse daí eu sou o Chewbacca vocês vão e beijam lá os vídeos de ele que são muito top este jogo está altamente vamos ver só um bocadinho se não pode ficar um vídeo muito longo névoa que eu não enxergo nada meu deus do céu Márcio Verstappen já pulou aqui para frente aqui está brigando pela terceira posição Chewbacca não seu melhor não se esqueçam metam aqui subscrito ativem o sininho ajudei um Chewbacca que ele merece ele é um cara cinco estrelas vocês podem ver os vídeos dele que ele tem muita qualidade de vídeo tem grid 2 tem gta 5 tem moto gp tem tem paquiju que nunca mais acaba vocês façam uma visita Presidente Evil 4 visitem o canal dele deixem aquele likezinho e já sabem subscrevam aqui o canal que é show de bala Chewbacca merece hein um abraço aqui do Manoel Chewbacca Agora vamos para o próximo que é o senhor nervi gamer oficial BR este canal é show de bala eu adoro este canal eu já me desinscrevi e inscrevi-me hoje oh nervi que eu não estava a receber as suas notificações e nem ativei o sininho ainda ativei agora por acaso desinscrevi-me há pouco e tornei-me a inscrever porque eu não estava a receber as notificações e agora já por acaso não tinha ativado as notificações agora mas já estão ativadas mas eu tive que me desinscrevi e subscrevi-me cá por acaso estavam ativas e mesmo assim não recebia mas agora espera receber vejam aqui olha só esta intro José e Álvaro utiliza netoro para invertir nos mercados financieros Eu sei investiga oportunidades Qual é esta entrada? Achei O que é esta entrada? O que é esta entrada? Show de bola esta intro do Nervy, é muito bom este canal, vocês vejam lá deem um likezinho metam o sininho e não façam como eu que não tinha o sininho ativado mas eu não tinha ativado porque eu desinscrevi e me tornou a me inscrever porque não recebi as notificações mas agora já está ativado show de bola vocês, aqui eu já vi de Dirty 4, o Nervy conduz muito bem, tem o F1 também, o Show of the Tomb Raider, ele também joga Apex, tem muito jogo, tem muito jogo, o Forza Horizon 4, ele conduz muito bem, recomendo vamos aqui só ver um vídeo dela conduzir para vocês verem que eu não estou mentindo, que eu não estou mentindo Bem-vindos de volta pessoal, é hora de agitar um pouco as coisas, ou um pouco mais, não sei, o que vocês acham? Estou aqui no Festival Horizon, escolhendo o meu Top 10 de melhores carros em jogos Hora do quinto lugar, esse jogo era pura diversão e carros grandes, e fazer loucuras, é o Crazy Taxi e temos um Chevy Bel Air para aproveitar Show de bola, olha isso Aí, tenho uma corrida para você, vá para Ambleside e faça um salto doido no caminho Lá vamos nós! Lá vamos nós! Lá vamos nós! Show de bola cara! Isso foi esquisando! Vamos voltar para mim de novo! Show de bola cara! Visite o canal aqui do Nervi, Nervi Gamer Oficial! Não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho! Nervi é parça! Parça Show de Bola! Eu não estou a anunciar os vídeos que eu estou a mostrar, os canais que eu estou a mostrar são canais que eu gosto e partilho com vocês! Esta é a minha opinião! Cada um tem a sua! E estávamos aqui ao nosso Gel Gamer Collector! também é um canal show de bola cara vamos ver aqui o unboxing dele da sua xbox clássico bombástico Olá pessoal tudo certo tudo aqui é o Geo novamente trazendo uma super unboxing esse aqui é pesadão cara olha só o tamanho do bagulho aí está seu o senhor o senhor já no seu melhor assim vemos a sua consola nova é pesado para caramba show de bala eu não posso estar a numerar muito senão pois o livro fica muito longo e eu não quero eu acho que vocês podem ver aqui o canal dele tem ele agora comprou comprou o Fifa Zanove ele está a jogar também o Uniforce Speed Playbacks está a jogar aqui o já vem o microfone de porrada também é muito louco o NASCAR o UFC que era isso que eu estava a dizer não venham visitar o canal do Geo deixem aquele likezinho subscrevam ativem o sininho é show de bala não se vou arrepender que é um canal 5 estrelas é um para mim é um dos melhores canais aqui do YouTube ele não está com os inscritos que merece mas um dia vai chegar lá se quiser trabalho e indicação e força e não se esqueçam do like subscrevam o canal aqui do Sr. Shell Gamer e o próximo o próximo vai ser aqui o Sr. Fernando Unifor Gameplay gosto muito do canal aqui do do Fernando é uma pessoa lutadora luta bastante luta bastante bem para as visualizações que ele tem pouco mas é uma pessoa que eu não desisto está sempre na luta sempre na luta isso é que eu gosto nele é perseverança dele ele faz lives em 360p pronto é como ele pode esqueço de dar aqui um likezinho eu agora não tenho são canais que eu gosto mas eu não tive tive uns problemas de saúde e a coisa não estava assim muito boa e eu não pude visitar o pessoal mas vejo que posso eu visito há semanas que visito há semanas que não mas isto é normal porque a pessoa não pode estar em todo lado em todo lado ao mesmo tempo é impossível tem um abraço aqui para o Sr. Fernando visite aqui o canal dele que é a qualidade dos vídeos é o melhor que ele pode não se esqueçam de subscrever o canal e ativar aqui o sininho para ele ajudem-no que ele merece é uma pessoa lutadora lutadoras é comigo que eu também cá estou na luta já há quase há quatro anos ainda cá continuo e é assim e quem quiser banners intros o Nervi também faz mas o Enf também faz o Enf e o Nervi são os dois fazem os dois fazem boas intros e e boas templates e capas de youtube quem quer quem gosta falo com eles que eles são show de bola cara não se esqueça inscreve sininho thank you muito obrigado próximo vai ser aqui o nosso mouselag este canal conheço há pouco tempo este canal conheço há pouco tempo mas é um canal que eu gosto gosto de ver fazem lives muito bacanas já foi a última live deles gosto a live deles só que tem um problema mas em aí oh mouselag vocês fazem as lives muito tarde façam as lives mais cedo que é para eu poder ver que assim só vejo um quarto de hora ou 20 minutos vocês param muito tarde mas não se esqueçam de subscrever o canal deles e ativar o sininho vamos ver aqui o jogo ah é está vendo é mesmo mais mais oh lord kratos bem vindo mano salvei para você uma boa noite salve meu brother são pessoas 5 estrelas inscrevam-se no canal dele deles no caso subscrevam ativem o sininho e vejam os vídeos deles são muito bacanas eles fazem praticamente é lives praticamente é lives estão aqui a ver street fire call of duty 4 jogos retro e jogos de santa andreas estão aqui a ver olha o 30 vejam os vídeos deles que eles são show de bola boa gente cara deixem um like e subscrevam obrigado o próximo vai ser aqui o antonio tv games ele agora está a jogar Crash Bandicoot 3 mas também joga Resident Evil Spider Man Detroit Resident epa tem aqui muitos jogos para vocês verem o que mais tem aqui é vídeos vídeos e mais vídeos tem muito aí para ver para selecionar uma que eu gostei muito foi esta aqui ele vai ser o God of O digital porque não é não vai ser um God of O em mídia física esse desbloqueio do PS4 ele não é que nem o antigo o antigo você conseguia jogar um jogo aí está ele na sua melhor a jogar God of War 3 jogando no difícil não é que gosto de coisas difíceis não se esqueçam de dar aí subscrever e ativar o sininho antonio tv games show de bola para o próximo vai ser aqui o LuBR este também o conheço há pouco tempo este canal também o conheço há pouco tempo mas gostei do canal gostei do conteúdo tem bons conteúdos as visualizações já que são poucas mas vocês vão ajudar a melhorar são tem vídeos muito bons passar pelo que ia jogar deixa preocupado que não ia te falar o Antônio sabe disso ele está na live de 1 na live de 8 exatamente é não há toda a gente determinados momentos determinados momentos é é uma livezita aqui do senhor LuBRGamer não se esqueçam de subscrever e tocar o sininho eu gosto muito deste canal por acaso ele é muita gente boa ai estamos aí vamos para o Bionic Games este homem está enganado este homem devia ser locutor de rádio ele tem uma voz show gosto muito da voz dele tem mesmo voz de locutor é o que eu acho pronto posso estar enganado mas vamos ver aqui um bocadinho da gunplay de GTA IV por acaso por acaso nesta não falou não se esqueçam de inscrever aqui no canal não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho que ele merece agora vamos aqui ao salsicha salsicha de tenado games tenho lá ido pouco a este canal tenho ido pouco a este canal é verdade é verdade mas ele está em live vamos lá entrar em live é verdade é verdade já esteve já esteve já esteve em live mas agora não está fazia podemos ir dar uma visita aqui ao o salsicha de tenado games tenho lá ido ver as lives mas é o que digo fazem as lives muito tarde é muito tarde as lives deles mas cada um faz a hora que pode não é pronto podem visitar o canal dele também é show de bola tem lá excelentes jogos ele gosta muito de jogar a este ele joga a vários este aqui também é show de bola este jogo e este é Resident Evil Resident Evil o Red Dead Redation este é show de bola então o jogo tem uns gráficos exatamente olha ok então nós podemos arrumar este é um tipo de verdade você salvou o rancho o paul disse que isto é o menos que ele pode fazer olha é sobre tudo envia seu pai a minha melhor regards diga-lhe que ele tem amigos para a vida e eu e minha família tem os gráficos cheio de bola este este jogo não se esqueçam de dar aqui o joinha e não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho se caso gostarem não se esqueçam e por último mas não um canal que eu gosto bastante é aqui a Samara na América gosto muito deste canal acho acho ela simpática é uma brasileira que está nos Estados Unidos e ela faz vídeos da vida acho muito engraçada a maneira de ela falar e contar as coisas acho que é acho que é um canal é um canal bom de se ver para quem gosta do tipo não se esqueçam de subscrever o canal e da Samara e dar aqui um ativar o sininho para ver os vídeos dela é show de bola e o vídeo era este era agradecer aqui eram só os 10 que eu escolhi para divulgar já vai ficar um vídeo um bocadinho longo mas pronto espero que tenham gostado aí da divulgação não é nada de nada de especial mas é uma divulgaçãozinha que eu acho que merecem são os canais que eu gosto não acompanho muito regularmente alguns porque também não posso mas faço o que posso por isso até que tenham gostado não se esqueçam de dar like partilhar aqui a divulgação se acharem que merecesse essa distinção partilharem tem que gostar para partilhar tem que se gostar e às vezes não se partilha porque se esquece a pessoa vê dá o like e ainda se esquece de partilhar mas partilhar é muito importante porque dá a conhecer outras pessoas o canal bem não se esqueçam do like ou do deslike conforme vocês quiserem partilharem se for do vosso agrado gostei muito de estar aqui com vocês espero que tenham gostado aqui da divulgação não se esqueça aí do do card vai estar aí para para ver qual é a melhor hora de fazer lives para saber a vossa opinião likezinho beijinhos para vocês divirtam-se abraços aqui do coração e manuel weep e e e e e e e Legenda por Sônia Ruberti